Graça e paz, meu amigo e minha amiga, você está no canal Conectados com Jesus e sintonizados com o mundo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o batismo de Cornélio. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então clique abaixo desse vídeo e se inscreva. A primeira igreja, fundada após o Petencoste, era composta quase exclusivamente de judeus. Durante anos, nenhuma tentativa foi feita no sentido de evangelizar os gentios. Apesar da última recomendação de Cristo em ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Naquela época, era difícil remover da mentalidade judaica certos preconceitos seculares. Somente o poder de Deus poderia arrancar deles tais costumes. Antes da grande comissão ser efetuada pela igreja judaica e o evangelho alcançar os gentios, algumas questões teriam de ser solucionadas. Será que os judeus e os gentios poderiam receber igual salvação, ficando em pé de igualdade? Os crentes judeus poderiam ter comunhão e convívio com os gentios? Os judeus consideravam os gentios impuros. Até a sua comida, eles se recusavam a participar. Isto por ela não ser preparada de acordo com a lei de Moisés. Deus se pronunciou sobre estas dúvidas. Mas primeiro, ele providenciou um contato direto entre duas pessoas. Cornélio, um gentil interessado no evangelho, e Pedro, o pregador judeu. Deus, ele queria que todos entendessem que o evangelho e a salvação não são patrimônio de nenhuma raça ou sistema religioso. Cornélio foi um centurião romano convertido ao cristianismo na época em que os apóstolos, eles lideravam a igreja primitiva. Cornélio é o primeiro gentil registrado nominalmente no Novo Testamento a ser convertido ao cristianismo. A história de Cornélio está registrada no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele é descrito como um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. A conversão de Cornélio foi muito significativa no contexto do livro de Atos dos Apóstolos, pois tornou evidente que os cristãos gentios também receberam o Espírito Santo. Na verdade, a conversão que ocorreu na casa de Cornélio foi tão importante que é mencionada duas vezes no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira vez encontra-se no capítulo 10, onde relata a ocasião da conversão, e a segunda no capítulo 11, onde o próprio apóstolo Pedro explica o caráter miraculoso da sua ida até Cesareia, aonde Cornélio estava. Além disso, o próprio apóstolo fez alusão à conversão de Cornélio durante sua defesa no Conselho de Jerusalém, enfatizando que o derramamento do Espírito Santo entre os gentios significa que a salvação de Deus era unicamente pela graça, ou seja, não estando dependente de qualquer observância da lei de Moisés. A Bíblia diz que Cornélio teve a visão de um anjo de Deus que lhe ordenou a mandar chamar o apóstolo Pedro e que este lhe explicaria sobre a salvação. Cornélio, então, enviou homens até Jope, a cidade em que o apóstolo estava vivendo naquela ocasião, e que ficava aproximadamente 50 quilômetros de Cesareia. Em Jope, Pedro esperava enquanto preparavam a sua comida segundo a tradição judaica. Pedro, então, subiu ao terraço para orar, e de certo Deus já falava a sua consciência sobre a evangelização dos gentios. Em um momento da oração, Pedro teve um arrebatamento de sentidos, na qual viu o céu aberto e um vaso como se fosse um lençol atado pelas pontas descendo em direção à terra, contendo todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Então, Pedro ouviu uma voz que lhe ordenava matar e comer aqueles animais, mas ele se recusou dizendo que nunca havia comido coisa alguma comum e imunda. Pedro, então, foi advertido a não considerar imundo o que Deus purificou. Isso aconteceu por três vezes até que o vaso foi recolhido ao céu. Pedro ficou bastante perplexo sobre qual seria o significado daquela visão. Neste momento, chegam homens pedindo-lhe que fosse pregar na casa de Cornélio o centurião gentil. Mais tarde, Pedro entendeu que o lençol representava os quatro cantos do mundo, os pontos cardeais de onde todas as raças, simbolizadas pelos animais, seriam recolhidas pela pregação de Cristo, e que Deus não faz acepção de pessoas, e que a pregação do Evangelho e a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, é tanto para judeus como para os gentios. Pedro, então, foi conduzido à casa de Cornélio, e chegando em Cesareia, Pedro achou à sua espera uma congregação gentia, que era composta de Cornélio, seus parentes e amigos. Após as apresentações e explicações, Pedro iniciou sua mensagem dizendo, E o apóstolo pregou sobre a salvação através do nome do Senhor Jesus Cristo, e do perdão de pecados para aqueles que creem em seu nome, conforme todos os profetas deram testemunho. Ao dizer essas palavras, o texto bíblico informa que caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Os cristãos judeus, que estavam acompanhando o apóstolo Pedro, ficaram maravilhados quando perceberam que o dom do Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, igualmente como havia sido derramado entre os cristãos de Jerusalém no Petencoste. O texto termina mostrando que o centurião Cornélio e os demais gentios de sua casa foram batizados em nome do Senhor Jesus, deixando claro que Deus tem apenas um único povo, e que o chamado de sua graça não está baseado em qualquer distinção de nacionalidade. Ali acontecia algo que iria impactar o mundo todo, que era a internacionalização da igreja, onde judeus e gentios formaram um único corpo. E aí, você já conhecia essa maravilhosa conversão? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Obrigado pela sua audiência em nosso canal. Seja um colaborador, colabore com o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri